Fala com o trem, fala! Em cima da cama vale tudo, ela gosta que maltata Dá tapa na bunda, dá uma catuca, dá catuca, essa chuca, essa fada Nós empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara e dá tapa na bunda Dá tapa na cara e dá tapa na bunda Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara e dá tapa na bunda De quatro, vai, de quatro, vai, 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 vai Dá tapa, dá tapa, dá tapa na bunda Tapa na cara, tapa na bunda Tapa na cara, tapa na bunda Fala com o rei, vei, vei E curra na chuca, puxa na nuca Da tapa na cara e da tapa na bunda E curra na chuca Eu no swing, eu no swing, eu no swing, vei, vei Fima na bunda O pé, desce o trem Gente rato na vida O pé, desce o trem Satan vai dire O pé, desce o trem E hoje ele é o chefe Vai desce, vai desce, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce O vitre é ruim, é poucas palavras O Valmi é ruim, é poucas palavras Barredeira é ruim, é poucas palavras R7 é ruim, é poucas palavras Toto mata a pá na cara Toto mata a pá na cara Toto mata a pá na cara Bota a cara pro vagabundo bater Vai, 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 vai Toto mata a pá na De quatro, mãe, de quatro, vai, vai Toto mata a pá na cara Toto mata a pá na É a fala É a fala com o rei Fima na cama, vale tudo Ela gosta que imoltada Dá tapa na bunda, dá uma catuca, dá catuca, essa chuca, essa fada Você cura na chuca, puxa na doca, dá tapa na cara e dá tapa na bunda Esse é o Vasco, a gravação Dá tapa na bunda Você cura na chuca, puxa na doca, dá tapa na cara e dá tapa na bunda Segura baixinho, segura baixinho Dá tapa na bunda Obedece o trem Caralho Obedece o trem Obedece o trem E hoje ele é o chefe Vai desce, vai desce, vai desce E obedece, vai desce Vai desce, vai desce E obedece, vai desce Meu lavado E obedece, vai desce Bota, 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 bota logozinho Vai, 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 oi Vai desce, vai desce, vai desce Tá viva a redade Júlio, rapaz Vai desce LS depositou Fala com o trem Traz a, traz a Dão Pro escria Acalma e sem estresse Se mandar subindo Sobe Se mandar descendo Se mandar subindo Sobe Se mandar visendo Desce Se mandar subindo Sobe Se mandar visendo Desce, desce, desce Desce, desce Piriguete Desce, desce, desce Desce, desce Piriguete Desce, desce, desce Desce, desce, periguete Desce, desce, desce Bota lá no chão, bota essa UFFK do chão Vai, 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 vai Desce, 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 periguete Desce, 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 periguete Desce, 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 periguete Desenho Music Base, o moral dos paredões Seu mandato some, seu mandato desce Seu mandato some, seu mandato desce Desce, desce, desce Imagina essa parada na CLB E, 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 e Seu mandato sobe, seu mandato desce Seu mandato sobe, seu mandato desce Desce, 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 periguente, desce, desce, desce Eta! Desce, 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 periguente, desce, desce, desce Segura batia, segura batia, ó E o teu trajadão E o tu se estresse ATR Produções E o tu se estresse Seu mandato soube Seu mandato soube Seu mandato soube Bota essa OPP, cala no chão Vai no show, vai no show Vai, 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 vai Desce, desce, desce 93008345 ATM Produções Desce, biquete, desce É o Fala, Fala com o TEM Vem de carro clonado, cartão também O 7157 também De rolé eu tô na favela Zobinha na onda gosta do perigo Ela senta no carro, bicho Senta no carro, bicho Senta no carro, bicho Novinha safada gosta de perigo, caralho Senta no carro, bicho Senta no carro, sem dizer Senta no carro, senta no carro Senta no carro, no carro, no carro Senta no carro, bicho Senta no carro, bicho Senta no carro, bicho Novinha safada gosta de perigo Ela senta no carro, bicho Senta no carro, bicho Se liga aí, se liga aí, se liga aí De cartão clonado De cartão clonado O carro também R7 gosta E Juan Adelso Pagodão E Fofio De cartão clonado O carro também O 7157 também De rolé Eu tô na favela novinha Onde é gostar do perigo Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta do carro Bicho, senta no E o 515 Bade o paredão Alô, Muka Ela senta no carro Bicho, senta no carro Bicho, senta no carro Senta no carro Senta no carro, no carro, no carro, no carro RR gosta Senta no carro, na faxinha Respeita Fala com a Bíblia Senta no carro, bicho Senta no carro, bicho Senta no carro, bicho Novinha safada, gostar de perigo Que ela sinta, ela sinta, ela quica Que ela sinta gostoso, né? Sinta na cor de escapamento Sinta no carro, bicho Sinta no carro, bicho Sinta no carro, bicho Novinha safada, gostar de perigo, caralho Sinta no carro, bicho Sinta no carro, bicho Fala com o trem, fala ATR Produções 9300 do 345 Fala com o trem Que o menino da boca convocou Fus amiguinha Menino da boca convocou Fus amiguinha Toma vai, toma vai Surra de cacete bem na sua bucetinha Toma vai, toma vai Surra de cacete bem na sua bucetinha Toma vai, novinha Toma vai, novinha Surra de cacete bem na sua bucetinha Toma vai, toma vai De quatro, de quatro, mãe Vai, vai, vai DZN Music Base O moral dos paredores Surra de cacete bem na sua bucetinha O trem do baile da baixinha Se que vir, trem só tá lançando Mas quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando Mas vai rolar uma fugitinha Escolhe se tu quer fuder No beco na casinha Que o brilho da boca convocou Fus amiguinha Toma vai, toma vai Surra de cacete bem na sua bucetinha Toma vai, novinha Toma vai, novinha Surra de cacete bem na sua bucetinha Toma vai, novinha De 4 e no para mãe, vai 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 Toma, toma, surra de cacete Toma, toma, toma Surra de cacete, vem na sua pancetinha Toma vai, toma vai Surra de cacete, vem na sua pancetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cacete, surra de cacete Churrasque eu respeita, vai 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 Toma vai Surra de cacete, vê na sua bucetinha Toma varovinha, toma varovinha Surra de cacete, vê na sua bucetinha Toma varovinha Fala com o trem, fala Fala com o trem Respeta esse trem Fala aqui tá calmo, tá tudo monitorado Os parceiro tá na pista, tá de pinch alongado Fica tranquila, novinha, pode sentar pra caralho Senta aqui tá calmo Senta aqui tá calmo Senta aqui tá calmo Senta na pistola do pinch alongado Senta aqui tá calmo Senta aqui tá calmo Senta na pistola do pinch alongado Vai sentando, vai senta, no pintor de trinta Senta aqui, tá calmo Imagina, esse dentro Senta na piscina, no pinto alongado Senta aqui, tá calmo Senta aqui, tá calmo Senta Lumprou, 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 se liga aí, ó Fala que tá calmo, tá tudo monitorando o escuro Tá na piscina, tá de penteão Fica tranquilo, novinha, pode sentar pra caralho Senta aqui, tá calmo Senta aqui, tá calmo Senta aqui, tá calmo Senta na piscina, no pinto alongado Senta aqui, tá calmo Senta aqui, tá calmo Senta aqui, tá calmo Senta na piscina, no pinto alongado Até o sufagodão Vai sentando, vai O talento vai Vai, 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 vai Senta aqui, tá calmo Senta aqui, tá calmo Senta aqui, tá calmo Senta aqui, tá calmo Senta na piscina, no pinto alongado Fala com o trem Trava com a xereca Senta aqui, tá calmo Trava na peça Trava, 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 trava com a xereca Trava, trava, trava na peça Trava, trava, trava com a xereca Trava, trava, trava na peça Trava, trava, trava com a xereca Trava, trava Se liga aí, ó Trava com a xereca Cê contou pra sua amiga, sua amiga gostou e se interessou, ó pai que onda DZN Music Bass, o moral dos paredões Cê contou pra sua amiga, disse que quer cair de novo Sua amiga se interessou, sabe que o pivete é bolo Senta, cai, trava de novo Banda suas amigas pra gente fuder com o chão do Senta, cai, trava de novo Banda suas amigas pra gente fuder com o chão do Trava, trava, trava de novo Banda suas amigas pra gente fuder com o chão do Trava, agora trava, agora trava, vai Trava, trava, trava na peça Trava, trava, trava com a xereca Trava, trava, trava na peça Trava, trava, trava com a xereca Trava, trava, trava na peça Trava, trava, trava com a xereca Trava, 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 trava Trava, trava, trava Trava, trava, trava na peça Trava, trava, trava com a xereca Trava, trava, trava de escapamento Pra que essa agonia pra me dar? Pra que essa agonia pra encosta? Cinta cai, trava na peça, cinta cai, trava com a xereca Cinta cai, trava na peça, GTA gosta Cinta cai, trava na peça, cinta cai, trava com a xereca Agora trava, agora trava mãe, ê ê ê ê, oi Trava, trava, trava na peça, trava, trava, trava com a xereca Trava, trava, trava na peça, trava com a xereca Deixa eu gostar da sua peça, Vitrem